Música Salve família do samba amigos da revista Cavaco Hoje 5 de setembro, primeiro programa do mês Aqui pela Croma TV Pela revista Cavaco.com.br Pelo Youtube, pelo Facebook Pelo Instagram, pelo TikToker E pelos satélites da NASA Mundo afora Hoje, programa mais que especial Porque o nosso convidado é lindão, cheirosão Bonitão E nós vamos soltar pra vocês a ficha técnica dele Agora, solta a frotola Lá vai! Natural de São Paulo Atualmente mora No Anaya Franco É percursionista, cantor, compositor E tem mais de 30 anos de carreira Sabe de quem estou falando, Marcelo? É isso aí Primeiramente, agradecer a você Que está assistindo o nosso programa Acompanhando todos os programas da revista Cavaco E hoje, vamos agradecer também O nosso convidado especial Vagninho Matinho Vagninho! Rapaziada de mil anos Opa! Você achou que você ia ficar fora dessa? Achou que você ia pular Não tinha, Thomas Alô, Thomas Thomas, grande Thomas Thomas Gente, estou aqui Primeiramente, um prazer Revelos Primeiro lugar Revelos, né? O Frotinha Me conhece quando tinha 12 anos Depois disso Ele está me vendo pela primeira vez Não chora Não chora E eu estou Bom, o Rico Eu falei porque o Rico Parecia o Sansão, né? Ele cortou Não perdeu a força Pelo contrário Ganhou, né? Menos mal Que você falou que o Sansão A gente compara com outra coisa E olha E esse cara E esse cara aqui A gente já trabalhou muito junto, né? Em vários tempos Em várias casas noturnas juntos E pra mim está sendo uma honra Cara Você me convidou Eu falei Bora Não, você é fora de ser Bora Faz tempo que eu não faço podcast, hein? Faz tempo Deixa eu te falar uma coisa Eu lembrei do outro dia Que eu estava revendo Algumas coisas nossas lá E quando você A primeira vez Que eu conheci você pessoalmente Foi numa Vá Nossa Você lembra disso? Foi numa Vá Você estava rico Cara Aí eu falei Pô, esse cara deve ser muito hoje, né? Aí o Alex Fala com ele Que ele é o cara Aí ele estava lá de fora Do Mavalho Onde a gente ficava fumando Sim, sim Aí eu fui lá Você falou Não, mano O que você quiser Fala aí O que você precisa O cara é sensacional, mãe Obrigado, viu? É uma das essências Que eu acho que eu aprendi Acho não, né? Eu aprendi com pai e mãe, né, cara? Eu acho que coisas Que você aprende Com papai e com mamãe Aquele lance de biço E você permanece Tem gente que E vocês vai, né? Isso vai embora E tira a própria essência Eu sempre fui um cara Muito autêntico Muito Muito dono de mim Eu sei Eu sei do meu personagem Eu sei quem eu sou Eu sei o que eu já vivi Então são coisas assim Impressentíveis na vida De qualquer ser humano Que a gente não pode abandonar, cara Raiz é raiz E como toda educação Vem de berço Nós vamos começar Falando lá do começo Da sua carreira Uau! Então vamos Aqui, irmão Aqui você não foge de nada Você viu que nós trancamos a porta ali Já, né? Pois é, gente Tem três correntes E uma só É, é Os caras trancaram a porta Com a chave corrente É que você não viu Você não viu o que o Platinha falou O que ele falou aí? Eu vou lhe usar Eu? É desse jeito, mano? O Platinha tá fora de forma, velho Eu acho que ele tá em forma Eu acho que ele tá em forma Em forma de bola Vocês nunca acreditam Que isso aqui é músculo Eu acredito É músculo, cara É músculo? É a película Ah, sim, sim Sopa de músculo Sopa de músculo Meu Deus do céu Vagninho Pô, vamos começar aqui Falando no comecinho da sua carreira Que são mais de 30 São 33 anos de carreira É, são 33 Se a gente for contar Desde o primeiro dia Que eu me aventurei Me aventurei Por causa de Dona Eliana de Lima É isso que eu ia falar A cantar Então conta pra gente Sobre você e Dona Eliana de Lima Pois é, cara Na verdade Todo mundo já Que me conhece Todo mundo que me acompanha Nesses longos 33 anos Sabem muito bem Que eu não era cantor Eu era um Personal trainer Da época Era professor de academia A gente não É mesmo, cara? Isso eu não sabia A gente não colocava Personal trainer Não existia isso Era professor Professor de academia Então na época Eu era dançarino Eu gostava pra caramba De dançar Já dancei com um monte de gente Inclusive até com a Flor Do SBT Pra você ter ideia Já fiz corpo de balé Já fiz corpo de balé da Flor Que legal E na época eu gostava só disso Dançar e dar aula Eu gostava disso Minha vida era essa Dançava pra lá Pra cá Participava de vários concursos Tinha uma casa noturna na Penha Chamada Show Business Eu trabalhei lá Eu trabalhei lá Eu trabalhei lá Você conheceu a Luana É isso aí Ainda bem que era 1900 e... Saudosa Luana Muito bom Show Business Saí muito na DJ Na DJ Sound Que era uma revista Muito conceituada No mercado Na época Do mundo da dança Eu tinha um parceiro Eu tinha não Tenho um parceiro até hoje Que é o Everaldo Enfim, cara Eu viajei praticamente O Brasil inteiro Dançando Então A minha O meu A minha veia mesmo Artística Era pra dança Teatro E dar aula Eu adorava dar aula De dança Aula de ginástica Cara, isso eu não sabia de você Cara Pois é Você vê como que é E aí eu comecei a Na época Tinha um jornalzinho Eu acho que vocês não vão lembrar Bom, Frotinha não vai lembrar Mas você Você vai É a idade É a idade Desculpa Desculpa Tinha um jornalzinho na época Chamado Primeira Mão Você lembra desse jornalzinho? Com a maçãzinha Isso Que a Apple Chocou essa ideia Ela chocou a ideia Aquela maçãzinha mordidinha Você lembra disso? Exato Nossa A gente pagava Pra fazer a propaganda Então você podia pôr Duas linhas Três linhas E quatro linhas Lembra? Eu lembro Então eu anunciava Nostalgia É Eu anunciava Minhas aulas particulares Sali na primeira mão E aí Começou a tocar O orelhão da rua O orelhão da rua Lembra? 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 O orelhão comunitário Em casa Dá a dor Aí marcava com uma cliente Com outra e tal Isso foi crescendo Cara E um certo dia Ligou pra mim Uma senhorita Chamada Eliana Eu Tá bom Me dá seu endereço Levo minhas coisas Minha colchonete Meus pezinhos Né? Meu radinho Lá pra pós-música Certinho Cheguei lá Na avenida Paz de Barros Eu lembro até hoje Né? E aí o porteiro falou Não, pode subir Que a dona Eliana Já tá te esperando Falei Tá bom Subi Lá um tio mandar Cheguei lá O elevador Quem tava lá na porta? Eliana de Lima Quase que eu tive um treco Porque eu era muito fã Assim E a música Todo mundo fala Que é um dererê Que não é um dererê Mas vamos conotar Um dererê Que todo mundo vai saber Foi sem querer Que derrame Desejo amar Essa música tava assim Explodida E quando eu a olhei Eu falei Meu Deus do céu Tô na frente da mulher, cara Um fanzaço assim Ela seja bem-vinda Muito simpática E tal, tal, tal E dali começou A minha história na música Aí eu vou explicar Pra vocês como Eu Depois de um De alguns meses Que eu tava dando aula pra ela Eu dava Eu dava acho que Duas aulas pra ela Segunda e quarta Se eu não me engano E um certo dia Eu tava dentro da sala Antigamente a gente ganhava Muito disco de platina Disco de ouro Disco de não sei o que Com a quantidade de vendas Que você tinha E ela tinha Muitos Assim Na parede Muitos E um certo dia Ela falou Vai Fica lá na sala Eu vou lá Pôr a roupa de academia E tal Você fica aí me esperando E eu entrei na sala dela E tinha lá os discos E tal Por um milhão de vendas Por um milhão de cópias Por dois milhões E eu comecei a cantar Olá Porque Eu nunca cantei E aí comecei a cantar Olá E tal De costa pra porta Assim né E tal Ela desceu Eu não percebi E ela tava na porta Assim No batente Escorada Tal Ouvindo Ouvindo Assim E eu cantarolando E quietinha Aí quando eu parei de cantar Ela fez Aí eu tomei um susto Olhei pra ela E falei Puts que vergonha Né Porque Mulher com aquela voz Nossa Você canta bem Você canta muito bem Você anda aqui E eu já gostava Desse mundo artístico Só que eu falei pra ela Eliana Eu sou Professor de academia Eu gosto de Eu sou dançarino Não tenho nada a ver Com música Eu tava fazendo Me enveredando Ainda pro lado do teatro Que eu queria ser ator E tal Não Mas você canta muito bem Você tem que montar um grupo Você tem que entrar num grupo Você tem que não sei o que Falei Então Tá falando né Vai discutir com quem Com quem Com a rainha do negócio E aí foi quando eu comecei Eu entrei num grupo Na época Isso Finalzinho dos anos 80 Pra 90 Então mas Tem uma pergunta aí Com relação a isso Não tem uma pergunta aí Com relação a isso aí É agora Como você foi convidado A ingressar no Badabauê Então na verdade Não foi um convite Olha que engraçado O Badabauê era feito por amigos Só te cortar um minuto Só pra gente poder linkar Uma coisa na outra Você falou da Desejo de amar Badabauê Badabauê Tem a ver ou não? Tem a ver Então bora lá Que eu quero saber Dessa história Porque o Badabauê Se chamava-se Na época Sambadá Ele lembra Que a gente Tocava É do Edilho Isso Que a gente cantava Em algumas casas Nas mesmas casas Grafite Recanto Brasileiro W Brasil W Brasil Oi? Que é? Eu tô fazendo umas copas 1713 Ele falou pra mim Aí embaixo Não cortando Vai te lascar Não, pô Eu tava conversando Com o Marcelo Aí embaixo Ele falou E não vai cortar Esse vai te lascar Ele falou pra mim Assim ó Eu conheci O Wagner Eu tinha 16 Pra Eu tinha 16 Pra 17 anos Mas a gente tinha a mesma A mesma fase É a mesma coisa É Pode ir embora Você começou a falar De orelhão comunitária Eu falei Que a gente tem a mesma idade Você viu que é boa De tabela Aí é Gostoso Não, mas na verdade É o seguinte Quando eu Fui Falar com a rapaziada Até porque Eu sou nascido e criado Em Hermelino Matarazzo Na zona leste de São Paulo Certo E da zona leste Eu tô até hoje Não pretendo sair Muito bem E nesse grupo Sambadá Existiam dois caras Que hoje não cantam mais Não tocam mais na noite Mas estão por aí Que era o Ricardo E o William E eles eram De Hermelino Matarazzo O violonista E o percussionista E eles eram meus amigos Aí eu falei Pô, meu A Liana tá pedindo Pra eu entrar num grupo aí Pô Você já tem uma panela aí Vou fazer parte Ah, mas tem que tocar tantã Eu falei Demorou, meu Vamos aí E foi assim Então não Não teve assim Um convite Pra ingressar no grupo Foi um acordo Foi um acordo Vamos, vamos O Vagninho Beleza Então você pega um tantã Eu lembro que eu tocava um tantã De acrílico Que era azul Assim Uma coisa bonita Não saia som nenhum Mas era bonito Aquela Aquele cor do napa De sofá Sabe Pum Pum Era bom Era bom Era bom Era muito ruim Aquele tempo A gente fazia muita coisa Com muito pouco recurso Nossa, cara E aí Eu lembro que a gente Começou a Eu não sabia tocar nada Pelo amor de Deus Eu tinha uma percepção Aí eu comecei a tocar Com os caras A gente tocava Numa pizzaria Lá no Anel Viário Que era pizzaria Clichezão Pizzaria do Tomate É o nome da pizzaria Lembra da pizzaria do Tomate A gente tocava lá Toda sexta-feira E nisso foi Foi indo Foi indo Foi indo Quando pensou que não A Eliana falou assim Olha Eu vou gravar vocês Eu falei Rapaz Eu já me tornei um De amador Um profissional Assim Papo 1 Eu vou gravar vocês Eu falei Tá bom Depois eu vou acordar Desse sonho E ela não estava brincando Ela falou Eu vou gravar vocês Eu quero gravar vocês Porque eu gostei do grupo E tal Só que o nome vai mudar O nome vai ser Em homenagem a uma música minha Falei Tá bom Até porque Badabaoe Tem um sentido Significa Baderna Bagunça Enfim Vários atos de brincadeira É um auê 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 Baderna Eu falei Legal Gente grande Para produzir o disco Eu falei Cara Isso é um sonho Isso é um sonho Eu posso ficar falando Da Eliana aqui Dez horas E eu não vou terminar Porque Ela é minha madrinha Desde Desde então Falei com ela Falei com ela hoje Hoje Eu falo com a Eliana Todos os dias E ela que me descobriu Ela falou Não Você tem um talento Você tem um dom E tal Eu falei Mas eu nunca fiz A aula de canto Ela falou Não precisa Falei Baterista Juntou Bororó Contra Baixista Lua Lafayette Violão Marcelo Lombardo No Cavaco Aí ela juntou Laércio da Costa Para fazer a percussão toda Para você ter ideia No CD do grupo Badabauê Gente A música Luz Neon Que faz sucesso Há 32 anos Na rádio A Rádio Transcontinental E outras rádios também Na 105 FM O Royce do Cavaco Fez coro Caraca Mais uma É moral para mim Isso aí ou não Caramba Eu acho que o Royce Nem vai lembrar disso Mas eu tenho Esses dias Eu tenho um encartezinho E antigamente Que era muito bom Que hoje infelizmente Não tem mais Quando a gente gravava Saia a ficha técnica Então você sabia Quem fez os arranjos Estudava Você sabia Quem tinha tocado a bateria Teve o Jorge Gomes Baterista Que tocou no Pelo amor de Deus Gente Cara Só fera Só fera Assim Coisa Você já começou pesado Não Já comecei com o pé direito Eu regravei o Ben José Sabe Regravei Heróis da Resistência Só para o meu prazer Eu fui o primeiro grupo O primeiro Um doze É claro Na minha época Regravar um MPB Em swing mesmo Aquela música Só para o meu prazer Não sei Eu acho que vocês conhecem Enfim E de lá para cá Cara Gravamos Luz Neon Gravamos Sonho Sonhado Com o Willian cantando Aí bumba Chegamos na rádio E aí Que música que vai tocar A música toca até hoje O grupo já se desfez O grupo já se diluiu O Bill Casamentos também Casamentos Já nasceram 1500 filhos Com essa música Não Essa é É verdade É verdade É verdade É verdade Muita troca de coxa Com o chão Eu tenho Eu te abro as pessoas Meu Deus Não 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 Essa luz Neon Vai Meu corpo chamando em você E o lençol da cama Molha a poça E aí do Vaguinho Se não cantar essa música No show Porque tem coreografia A gente já tinha Tik Tok nessa época O nosso Tik Tok É raiz É o antigão E olha que Para minha surpresa Eu fiquei quase 15 anos No grupo Badabaui E hoje em dia O Bill Que é uma voz maravilhosa Que fez parte Foi integrante Do Badabaui Não do começo Ele entrou depois Hoje ele é pastor O William é pastor A maioria foi tudo Para a igreja Pum, pum, pum O grupo se diluiu Se diluiu Caramba E aí Marcia 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 E o convite para o Soedo Como é que foi a sua história No Soedo Essa história Eu quero ouvir Essa história É até uma polêmica Cara Porque esses dias Esses dias atrás Não Você lembra quando Saiu naquele Esse negócio Thomas Foi uma polêmica Naquele Naquela Naquela outra página Lá Que 2021 Mais ou menos O que aconteceu É bom a gente Ter essa Essa voz Agora ativa Para poder falar O que aconteceu Quando eu saí do Badabaui Eu montei um grupo Porque eu sempre gostei Eu falei Pô, eu não vou ficar parado Eu vou montar um grupo Vocês vão rir Para caramba Agora O nome do grupo Era Açúcar na pele Açúcar na pele E eu tocava Cara Na Woodhouse Não sei se Bom A Woodhouse do Tico Atira Que era do Netinho O pessoal falava Que era dele Será que era dele Falava que era dos De Paula Não sei Cara Eu só sei que nós Tínhamos um projeto É a Woodhouse É a Woodhouse E do outro lado Tinha o Beatles Beer Eu trabalhei lá também Eu trabalhei em tudo que era lugar Você acha que não Mas naquela época Eu já te acompanhava Onde você ia E nessa época Cara Tocavamos lá Eu E Ara Rocha E de vez em quando O Almirzinho Vinha fazer Umas com a gente Muito bem Um certo dia O nosso querido Cris Everton Que é meu irmão Meu grande parceiro É um cara Que eu tenho um carinho Muito grande Quando eu precisei Ele foi Super sucinto comigo Chegou Falou Não Vagner Foi eu fui o primeiro O cara te convidar Pra entrar no Soweto Né E muita gente Não sabe disso Porque isso faz Foi Foi Em 99 Então isso eu faço Faz tempo Quase 24 anos atrás Né E quando fizeram Um corte De um outro programa Que eu Que eu tinha participado Deu a entender Que eu fiz parte Do Soweto Tipo assim O Belo saiu Aí eu fui fazer televisão Fui fazer show E não foi nada disso O que que existiu Existiu um convite E existia outros participantes Que também Eu Vou usar a peneira Pronto Legal Vou usar a peneira E quando eu disse Que eu fiz parte do Soweto É porque naquele tempo Que eu fiquei esperando A minha resposta Do sim ou não Você tá onde? Tá no Soweto Você tá no Soweto Não fiz show Não fiz televisão Não fiz rádio Tá? Não fiz nada Mas o convite Que foi feito a mim Inclusive lá na Woodhouse Que eu fiquei muito feliz Pô A primeira coisa Que eu cheguei em casa Pra minha mãe Que era viva na época Eu falei Mãe Né Chorando Eu falei Mãe Eu vou entrar no Soweto E era um nome Pelo amor de Deus Muito pesquisado Né cara Entendeu? Até hoje E isso me deu uma dor de cabeça De certa forma Porque como as pessoas Não passaram ali No particular Pelo que eu passei Então muita gente fala Ah esse cara é mentiroso Garganta Esse cara é garganta Esse cara tá contando história Ainda bem que o Cris fez um vídeo Na época E colocamos né Não O Vagninho foi o primeiro O cara que eu chamei Pra entrar no Soweto Porém Tinha outras coisas Que se a gente tiver Uma outra oportunidade Um dia Eu vou contar Né E na verdade Depois daquele tempo Que eu fiquei esperando Pra entrar no Soweto Eu descobri Que o outro Que é o Henrique Que é meu amigo também É nosso amigo Né Thomas O Henrique Santos Que era do grupo Contratempo Na época da Polo Norte Lá na Dona Norte São Paulo Ferra da Cantareira É Isso Na verdade o Henrique Tava no Gamação Hum Aí houve um Uma substituição No time ali Tivemos uma trota Uma feliz Porque assim ó E você tem a cara No Gamação Cara E assim ó E sabe porque Eu fico muito feliz Porque O segredo O desejo Que Deus tem pra você Pra você Pra você E pra mim Cara É incondicional A gente nunca vai saber Quais são os propósitos Os propósitos De Deus na nossa vida Porque quando Quando o Cris Falou pra mim Que eu ia entrar lá No lugar Meu Deus do céu Primeiro Que responsabilidade Pra Porque o ser humano É um Substituído Certo Então pô Eu vou entrar num lugar De um O melhor cantor Na minha concepção O melhor cantor do Brasil Entendeu É uma responsabilidade Eu vou ter que baixar Todos os tons Das músicas Porque o cara Canta lá no coqueiro Eu não tenho essa voz Pra isso Né A responsabilidade A gente tem Né Mas a gente tem que saber Até onde a gente Consegue dar o passo Né Então tem coisa Que você fala Meu Você não consegue Até que eu vou Até que não vou É Pô Esses dias atrás Eu vi um cantor Maravilhoso É o Héctor É um É um timbre grave Tipo Não vou comparar A um Não, não Ao Emílio Ao Emílio Santiago Mas que lindo Ele cantou Acho que melhor eu ir Não sei se foi melhor eu ir Se o Héctor tiver aí Até escrevi no post Falei Nossa Que coisa linda Ele cantou baixo Ele cantou na região dele E eu achei lindo Né Porque hoje tem muito Essa coisa de Tipo O cara que canta alto É o que canta bem Então O Jorge Aragão Não canta bem Né Não é verdade? Ah É alto o túnel Que canta Canta lindo demais Vladimir Rosa Grupo Redenção Poxa São vozes maravilhosas Emílio O próprio Emílio Santiago Que cantava mais Né Mais grave Eu acho esses times Lindos Né Então nessa época Dessa transição Soweto Bababaue Açúcar na pele Convite para o Soweto Eu fiquei estagnado Fiquei parado Falei Estourei Explodi Né E aí Deus reservava Já outras coisas Para mim Que eu não sabia Aí quando chegou Ademir Fogaça Na época também O Eugênio Que foi nosso empresário Falou assim Não Você vai entrar no Gamação Eu falei Então Como assim? Como assim Eu vou entrar no Gamação? Mas eu sou sou ético Eu sou ético Eu não tinha um pai sou ético Eu fiquei assim Por alguns meses Esperando Essa resposta E nesses meses Que eu fiquei esperando Eu fiquei com aquilo Dentro de mim Falei Cara Eu estou no Soweto Né Não que eu seja invencível Não que eu seja Isso Pelo amor de Deus Mas eu sabia Da minha competência Enfim E Deus reservava Essa questão Para mim De entrar no Grupo Gamação Aí que eu falei Para os caras Falei Pô mas Peraí Eu estou lá Como que eu vou Não, não Você não está lá Você não está lá mais Quem está lá É o Henrique Santos E tal O Henrique Santos Estava aqui Foi para lá E você estava lá E foi vir para cá Falei Tá bom É isso que Deus quer Então vamos Foi isso que aconteceu Espero que essa história Agora Agora Só perguntar Termine de uma forma bem legal Eu estava Eu estava vendo Nessa Dentre essa Estava no Soeto O Buiu estava vivo Nessa época Não Já não 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 estava O Vagrinho Mas assim Se eu estiver errado Também Estou pulando uma pauta Gente Detalhe Se o Buiu estava vivo Eu não sabia Mas o Vagrinho Mas aí assim Se eu estiver errado Você me corrige Mas aí Tipo assim Você ficou esperando Essa resolução É Eu parei minha vida Parou ali Mas aí cara O Soeto parou O Gamação Deu up É É ver não Vamos ser sinceros Cara Porque até então Não assim Os caras são maravilhosos Claudinho Oliveira Pelo amor de Deus Os caras são maravilhosos Os caras são maravilhosos Os caras também Mas aí Mas naquela época Talvez o momento Mas quando veio o Gamação Veio um puff Não Sim Sim A gente não pode Não estou comparando Não sim Eu sei Mas eu entendi O que você quer A sua conotação A música Beijando Ela foi o que foi Também Também Porque ela foi tema De novela Ela entrou na novela Da Record Eu ia perguntar isso agora E você já Vou destinar essa pauta daqui Porque eu falo Sobre isso mesmo Porque eu acho Que quando Primeiro O Henrique É maravilhoso O timbre do Henrique Cara Desculpa aí É difícil pegar o Negão É difícil O Negão é top demais Eu conheci o Henrique Na época do Grupo Contratempo Que inclusive Se eu não me engano Tinha Não sei se o Fernando Eba Não era do Contratempo Enfim O Henrique já era o que era E quando ele gravou O CD Fotografia O Gogozão de outro Pelo amor de Deus Cara Amor Quando você Era lindo demais É Né E assim Ah E mesmo assim Ele ainda teve Muitas comparações Porque Infelizmente Cara Como que você vai Substituir uma pessoa Não Então O que eu falo Com relação a isso É porque a gente Nessa época A gente Quando Eu ia te falar Justamente sobre isso Sobre o lance Como é que foi pra vocês Esse lance de ver a música Na novela Cara Você começou Cara Você fala assim Meu Eu dava aula de dança De exercício Então Minha música Tá na novela É Na verdade Quando Começou a tocar Eu digo sempre Pra todo mundo O meu sucesso É Luz Neon O meu sucesso É Luz Neon Por que que é Luz Neon Ah você tá sendo ingrato Não tô sendo ingrato O meu primeiro sucesso Você tá sendo bem grato Eu tô sendo muito Pelo contrário Tô sendo muito grato Porque era um grupo Anônimo Era um grupo Totalmente Paulista Paulistando Tá Inclusive a música Luz Neon Ela não é Ela não é conhecida Fora de São Paulo Tá Eu fui me meter A besta de cantar Em outros estados Do Brasil Ninguém conhece a música Olha que coisa de louco Mas ela em São Paulo Ela é hit Né Então O que que acontece Depois eu entrei No Gamação E gravei beijando Depois De Luz Neon Veio beijando Depois de beijando Veio vai nessa E aí eu peguei Como o Alê Que é Nossa Meu Deus do céu O Alê Que era vocalista Do Gamação Meu Deus do céu Quantas andanças Saudade de você Quando Quando eu entrei No Gamação Os meninos falaram Olha Vamos regravar Golfinho Que é do Leandro Learte Vamos regravar Percepção Se eu não me engano É do Leandro Learte Também Emoção de amar Tudo que é bom Recomeça Que música linda Que eu acho que é Acho que tem mais ou menos Uns quatro ou cinco Compositores Enfim Cara A minha gratidão Total É o Gamação É o Gamação Não tem jeito Porque foi meu ápice Foi meu ápice De sucesso Mas eu não comecei No Gamação A gente tem que ter Essa Verdade É o reconhecimento Eu não comecei No Gamação Eu comecei No Badabauê E tudo isso Eu devo A uma mulher Chamada Eliana de Lima No amor Ela foi no meu boteco Lá Tomar um caldinho Foi lá Foi Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa Prontinha Se enrola aí Cara Eu vou ser sincero Se eu estou perdidão Aqui Nem sei Eu não vou seguir Se enxergar Eu estou aqui tão Então não sei Mas eu vou perguntar O seguinte É No Badabau No Gamação Viveram todos esses rites Sim E quando você Posso falar Pode falar mesmo Tá Você não vai se declarar E quando foi Quando você pôs o pé ali no Rio No show da Xuxa Irmão No planeta né Você deu Ó Uma coisa que eu não sabia Pera aí Pera aí Pera 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 Roda um pedacinho aí Pra gente ver o Wagner Ah Que maravilhoso Solta aí um pouquinho Não era solidão Você chorou errado Quem te amou Corri atrás Suei a camisa E aí Bom gente Vocês viram aí né Eu chorei pra caramba Na verdade assim Eu Na época Eu acho que isso foi em 2006 Eu acho Tá Tô chutando aqui um número Mas eu acho que foi em 2006 Porque quando foi em 2000 Eu entrei Eu entrei no finalzinho de 99 No Gamação Pra ano 2000 Pronto Vamos arredondar o número Ano 2000 Então eu gravei as músicas Com a produção do Arnaldo Sacomani Né Lá no estúdio do Rick Olha que engraçado O Badabauê Eu gravei no Rick também Bonadil Só que eu gravei no quintal da casa do Rick Bonadil Eu costumo brincar com Eu não tenho intimidade com o Rick Bonadil Mas eu costumo dizer Ele nunca foi pobre Mas eu costumo dizer assim Que na época que eu gravei Badabauê Eu gravei no estúdio do Rick Pobre Sabe assim Porque era num estúdio pequenininho E hoje ele tem essa Estrutura Mas o cara já era monstro Sempre foi Sempre foi Eu tomei um susto Quando eu entrei no estúdio do Rick Lá no Horto Florestal Na Rua Pedro Lembro até hoje E o Dinho dos Mamonas Estava escondido atrás da porta Vestido de De hobby É isso que eu tomei um susto Você é louco, velho Cai Fazendo graça Muito bom E assim Gravamos lá Nossa, perdi até a pergunta Na Xuxa Não foge não Que eu vi o que foi mostrado Não, verdade Fala de você E aí, cara O que que acontece O meu sonho O meu sonho particular Na época Era chegar em algum programa Da Globo Não sei se ainda hoje As pessoas ainda tem essa Essa cabeça Mas na minha época O meu sonho maior Era chegar na Globo Em algum programa da Globo Principalmente se fosse com a Xuxa Porque eu também fui baixinho dela Vocês concordam? É A Xuxa está com 60 anos 65, acho Hã? Acho que ela fez 65 Acho que é isso Enfim Então são 15 anos a mais que eu Então eu fui baixinho dela também Né? Beleza E eu sempre sonhei em conhecer a Xuxa Eu lembro que o Ademir Fogaça Falava que ele era doido Para fazer aquele domingo legal E eu era louco para fazer Planeta Xuxa Aí o Eugênio chegou uma vez Para a gente E falou Olha A gente vai para o Rio Eu vou imitar o Eugênio A gente vai para o Rio E é o seguinte Te amo Eugênio Saudade de você A gente vai para o Rio E a gente vai lá Gravar um programa Eu falei Ah, deve ser Um programa assim Enfim Chegamos no Naqueles portões grandões Cara Falei Caramba, será que eu estou na Globo? Eu não sabia Nunca tinha ido Será que eu estou na Globo? Nossa Saiu e pum Não, a gente vai gravar Ele contou para a gente ir lá É mesmo Olha ele aqui Esperou chegar lá Esperou chegar lá Vocês vão gravar a Xuxa Meu Eu já me mijava todo Nossa Eu falei Sério? Sério Vocês vão gravar Planeta Xuxa Que era o O programa semanal Na nossa época Que todo mundo esperava Chegar o domingo Era de domingo o Rico? Eu acho que era diário Não era o Planeta Xuxa? Não O Planeta Xuxa Era tudo sábado Era tudo sábado Era de sábado Era de sábado Cara Era um programa que todo mundo esperava Chegar no final de semana para assistir Aí chegamos lá Aquele carrinho de golfe Que você vai sentar Tremendo Chega dentro do camarim Aí quem está dentro do camarim? Belo Claudinho Buchecha A Cláudia Rodrigues Ficamos junto com essa galera Nossa Cara Eu vou usar aquela palavra Clichezona Ininarravel Não É uma satisfação Cara Assim Tremenda para o artista Tremenda Rico E a hora que você pisa no palco Cara Parece que eu estava sem perna De verdade E dá para ver no vídeo Você percebe no vídeo isso Ele também Assim Cara Eu percebi Na época Acho que era É o ápice Era a direção Marlene Matos Aí ela chegou no estúdio Entendeu? Vocês Sejam naturais Não Não Eu falei assim Se eu não estiver no meu estado Sem o meu espírito Eu pensei no Jardim Chegou só o corpo Você quer que eu seja Do que eu estou aqui Estou sem Estou sem alma Enfim E aí qual você Que mais você cantou lá no programa? Beijando Então vamos fazer um pedacinho? Vai Bora lá Faz um pedacinho aí para nós ouvir Ai meu Deus do céu Vamos lá Vamos juntos? Vamos juntos? Vai lá Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Beijando Você não sabe Essa música É só do Fogaça E ela já foi regravada Pelo menos Pelo menos Mais de dez vezes Eu já dei mil Fogaça Monstruoso Monstruoso E essa música Depois de um tempo Que eu não vou saber Falar o tempo certo Que ela estava na rádio tocando Nas rádios Né? Que essa música A gente costuma dizer Que até índio cantou Né? Gostoso é Fogo não Sabe assim? Porque a música Foi para longe mesmo Assim A gente chegava em estados do Brasil Meu, será que o pessoal conhece aqui? Conhecia Então É Foi uma música que abriu muita porta Abriu muita, muita porta Mesmo assim Uma pena Que a gente não deu essa continuidade É, mas está aí até hoje É, mas está aí até hoje Pô, esses dias atrás eu estava Estava vindo de carro Sei lá Eu estava indo fazer show Aí pum A música tocando Aí você muda de rádio A gente ouve Não, cara É uma loucura É A Luz Neon e ela é É Uma Não sei, cara Tem músicas que são imortais Né? Eu acho que a Luz Neon Pelo fato dela já está Há mais de 30 anos Há mais de 30 Tocando Não toca todo dia Mas toca Não toca Toca Eu acho que E essa eu estou beijando Trabalho bem feito É um trabalho bem feito É, eu acho que sim Efeito permanece Se torna imortal Assim São músicas imortais Cara E aí, cara Para mim a novidade Né? É De uns Vou chutar aí Uns 4, 5 meses Mais ou menos Para cá Eu tenho ouvido bastante A música Esse samba rock Esse samba rock Ah, esse é maravilhoso Você gravou um clipe Posso dar um pedacinho aqui Para a galera Agora? Agora, agora Rola aí um pedacinho Foi gravado numa Vai esse clipe Nossa, foi Foi, 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 beleza Rola aí um pouco mais Caraca, é verdade Vai, Merson, vai Se você for, eu vou Meio do salão Porque meu arrastão Já começou Começou Ai, Vogninho Ai, Vogninho Você viu? Eu lembro Fiquei com uma raiva Que você não me chamou Para participar É que você tinha cabelo comprido Não, mas tinha um cara Para dançar comigo Tinha Maravilhosa essa música Sensacional Aí de uns Pô, essa música Nós gravamos Hit Em 2000 2000 Ano de 2000 Muito bem Aí de uns 4, 5 meses Para cá Eu estou ouvindo bastante Essa música Não Não vou falar 5 meses Não, vou falar 3 Vai Porque se eu tiver Exagerando Depois o pessoal Não me bate De uns 3 meses Para cá Aí todo mundo Assim Eu tenho muita amizade Com gente de 30 anos 20 anos atrás E o meu telefone Nunca mudou Aí o pessoal Ô Vagner Sua música está tocando A sua música Não é minha Eu fiz isso outro dia É isso mesmo Eu mandei para ele Isso mesmo Eu também É você também Ah, sua música está tocando Aqui na rádio Aí passa mais um tempinho Ah, sua música está tocando Eu falei Caramba Será que essa música está tocando De novo Né Porque a Vainessa Ela não teve tanta força Igual a Beijão Aí eu falei Caramba Cara E essa música está tocando Aí eu falei Quer saber de uma coisa Eu vou ficar Só ligado na rádio Agora para ver se toca E não é que está tocando Todo dia É, cara Aí nós pegamos Eu me juntei Com dois doidos Que é o Victor Brufan E o DJ Cazuza São dois DJs Assim Fodásticos E os caras Trabalham com sampler Trabalham com remix Eu falei Cara Vamos fazer um remix Da Vainessa Mas como assim Não vou fazer um remix dela E como ela é bem noventista Porque ela toca Em todas as casas De samba rock Casa das Caldeiras O próprio Clube do Balanço Faz parte do repertório Dos caras E E a galera gosta Que gosta de dançar Samba rock Inclusive um beijo Para todo mundo Que ama samba rock Assim como eu Pessoal do Samba Rockers Brunão Pessoal, enfim O pé Cara Falei Pô Vamos fazer um remix Da Vainessa De que forma Falei Vamos pegar um ritmo E vamos adaptar Em cima da batida O cara pegou E fez Para mim Uma black music Dos anos 90 Com a participação De Enid Naldinha Nossa Vocês precisam ver Como é que está isso Sábado agora Sábado agora Dia 9 Hoje é dia 5 Dia 9 Estaremos gravando O audiovisual dela Nossa Lá no Cartódromo do Tatuapé Não esquece de mandar Para a gente Vamos lá Vamos nessa Vamos nessa É uma swingueira É uma swingueira E foi muito bom Caralho Com a sacada Isso foi Isso eu tenho que dar Eu tenho que dar O mérito dessa música O arranjo A ideia A criatividade Para Ronaldo Marques Que foi um cara Assim Excepcional Fundamental Nessa música Porque quando O Júlio Borges Que é o compositor Dessa música Um beijo Um beijo Júlio Mandou para mim Na faixa Grava aí Vagninho Pode gravar Apresentar Quando o Júlio Borges Mandou essa música Para nós Ele mandou Meio rock and roll Vai Sabe assim É E o cara Para fazer uma adaptação Dessa O cara tem que estudar Ali uma parada E aí Com essa criatividade Do Ronaldo Marques Que foi o arranjador Que fez o arranjo Dessa música E a loucura Sideral Do Arnaldo Sacomani Aí Lascou O bolo estava pronto Nossa Junto a fome O Arnaldo Sacomani Falava assim Vagninho Fala só Vai nessa Vamos Vai Maravilhoso 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 Arnaldo Sacomani A filha dele A Thaís Que é uma Mega ultra Blaster Compositora Nossa Uma dignidade Maravilhosa Um beijo para a Thaís Se ela estiver ouvindo Nossa Me ajudou tanto A Thaís Pai Vamos fazer assim Pai Vamos fazer assim Ela ajudou a gente Para caramba E o Arnaldo Aquela cabeça De 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 Midas Eu vou te falar uma coisa Eu já fui em umas três casas de samba rock Onde o pessoal tocava E de concurso Acho que foi em duas Eu não vou falar aqui Mas a sua música O pessoal estava dançando com a sua música Sério? Eu estava disputando samba rock Eu vi no By Nessa ou não vai Eu acho que é o Ela é muito pegada Ela é bem senhora Muito envolvente Do caramba Esses dias atrás Eu estava indo Eu acho que tem uma Uma casa chamada Casa das Caldeiras Eu não sei se é sentido Caieiras Eu não sei onde é Cara Estava entupida Mas entupida Eu ouvi minha música Passando do lado de fora Que barato O pessoal tudo dançando Samba rock Falei Que maravilha Olha que maravilha Como é que fica? Cara Porque é gratificante Passa um filme Passa Passa Teve uma época Teve um Assim Um pouquinho tempo Mas que foi muito importante Para nós Que a Ana Maria Braga Ela abriu o programa dela Com o refrão Vai Nessa Vai Vai Nessa Isso aí Cara Pelo amor de Deus Caramba Eu vou ser na Globo de novo É Solta Marcelo É E quais artistas Marcaram assim Que passaram Na sua carreira Que você fez participações Com você Ou você fez com eles Que foi marcante Para você Olha É difícil Porque a gente Fala nome Às vezes esquece de alguém São tantos Cara Eu acho que Cada artista Tem uma especialidade Uns com um pouquinho De história por trás Uma pitadinha de amor Uma pitadinha de sentimento Como a Helena de Lima Que eu já fiz muita coisa Junto com ela Então não tem só A participação Tem uma consideração Tem uma gratidão Tem o amor Tem o respeito O carinho O reconhecimento Então tem muitas outras coisas Né Adriana Ribeiro Que é Adriana Conversamos a semana passada Estamos esperando Você aqui Vagner Pede pra ela Vagner Adriana Ela falou que vinha aqui Eu conversei com ela Eu falo com o marido Da Adriana Que é o Uma versão brasileira A Albert É o Albert Libera aí Uma gratidão Sempre É uma delícia Participar de tudo Que a Adriana faz Almirzinho Que é meu irmão 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 Todo mês Uma vez por mês Numa cervejaria Chamada Quincas Tem que chamar lá É um projeto maravilhoso Uma roda de samba gigante Sábado passado Foi Almirzinho Ivani Coelho Que tem uma voz Maravilhosa Repertório Nossa Dá até raiva Do repertório Da Ivani Que é tão bom Que é muito bom É muito bom É muito bom Vagninho Negritude Então fomos nós três Foram eles três Comigo Quatro Almirzinho Ivani Coelho Vagninho Negritude Vagninho Matias Foi bom demais Muito A outra teve Nego Branco Que era Rocha Que já cansei junto Nego Branco Pra mim É uma das melhores vozes Depois do Belo Uma das melhores vozes Outro cara maravilhoso Fica demais Assim É O Vagninho A gente falou de artista E tal Mas assim Se você pudesse Hoje gravar Como eu falo Eu gostaria muito De gravar uma música Com tal pessoa Eu sei que todos São especiais Mas alguém assim Que você fala Essa pessoa Gostaria de gravar Todo mundo sabe Que eu sempre fui fã Do Alexandre Pires Todo mundo sabe Inclusive ele Inclusive ele Já falei pro Lárcio da Costa Já falei pro Eliano de Lima Já falei pro Luiz Carlos Pro Raça Negra Já falei pra todo mundo Eu nunca tive a oportunidade De conversar Pessoalmente Com o Alexandre Pires Nunca Nunca tive Sou fã Porque ele é um cara Muito versátil A minha filha Eu tirou foto com ele Você conhece A do Diaz Tirou foto com ele A gente tava fazendo O Batucada Boa Com o Diogo Nogueira Pela Transcontinental Pela Transcontinental Que maravilha Lá na Bus E aí minha filha Também é maior fã Ele foi lá E tirou E tal Foto com ele Ela ficou todo Pé Ele passou mais que ele Ele é maravilhoso Ele se gravou Então com o Alexandre Pires Ele é completando Vamos fazer um hashtag Eu ia ser maravilhoso Eu sempre me inspirei nele Eu sempre gostei Desde a época que ele gravou Barato da cozinha Não sei o que Coisa Dança Teatro Eu acho que o artista Eu acho Humildemente Porque eu também não sou Mais do que ninguém Eu faço as minhas coisas Mas eu acho que o artista completo É esse Ele é o cara que dança Vagninha e Alexandre Pires Vamos fazer essa corrente aí Já sabe E falando nisso A gente tá falando Em artistas Em músicas e tal Eu acho que tá na hora De soltar uma bomba Pro Vagninha Uma bomba? Tem recado aí Esse aí O pessoal da 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 oficina aí Que mandou pra gente aí Manga Oficina? É Tô procurando Aí Fala desse pessoal aí Frotinha Manda um abraço né Manda um abraço Pra galera da oficina Mecânicas Não mano Não vai falar Vão Pessoal Estou esperando Você mandou Fechou Devido horário comercial Sacanagem Que que é isso Eu ia Fizeram uma pegada Com você Sacanagem Sacanagem Ele foi lá Me espera Por favor Fica à vontade É isso Vagninha Vagninha Eu mereço isso Não mereço isso São três horas Pra chegar aqui O pessoal não vai nem Vai ficar O pessoal vai querer Será que vão saber Vagninha Eu levo três horas Vagninha Eu levo três horas Pra chegar aqui Eu nem durmo Então eu vou dizer o seguinte Marcelão Senta no bate bola Joga o rápido Com o Vagninha Pra nós Vamos lá Vagninho Bora Samba de roda ou palco Palco Nossa Sem dúvida Pagode romântico Ou partido alto Pagode romântico Cavaco ou banjo Cavaco Show ao vivo Ou DVD Ao vivo Eu gosto Eu gosto Na unha Reinaldo Ozeca Pagode Uau Aí você brincou Comigo Escolhi um mesmo Não Pode ser São maravilhosos Pelo amor de Deus Como eu busquei É isso E é o seguinte Está na hora de você Cair mais uma noz Que a gente tem uma brincadeira Que chama Quiz Total Vagninha Quiz Quiz Total São três perguntas Que a gente faz Tá bom A primeira vale cinco pontos A segunda vale dez pontos A terceira vale vinte Se você acertar Três Você vê mais cinco Uau Para gabaritar No total são quarenta pontos Quem já fez quarenta Marcelão Anderson Tobias Beto Guilherme Wilson Procópio Todo mundo gabaritou Todo mundo Todo mundo Os caras chegam com gabarito Também É fácil É fácil Então é o seguinte Solta na tela aí A vinheta do Quiz Total Vai Tá aí Então é o seguinte Quem começa fazendo a pergunta Vai dar cinco pontos Meu querido Onde passa dificuldade Se liga só Diga Qual era a cor da camisa Só para ver se você está lincado na parada Olha só Qual artista que fez parte de um grande grupo de Minas nos anos noventa que se tornou um Popstar International Ué Agora eu quero ver te desculpa Na escola Vai Eu acabei de falar Acabou de dar para deixar o Pop fazer pergunta Não O nome do O nome do grupo Ele perguntou do grupo Qual o nome do artista Ah do artista Alexandre Pires Boa Cinco pontos Para o meu filho Vague minha Não dá mais para o Franta fazer pergunta Olha o Alexandre Pires O ano inteiro fazendo isso Não E o Franta Ele fala assim Ah foi o grupo Quem Você tem voz fininha né Semana inteira eu estudei com essa pergunta Brincadeira É qual foi Ah O que Não é o pessoal que me liga Me lascou Igualzinho É o seguinte Quem foi o grupo Quando você falta Eu sei que eu vou chamar Minas Gerais Igualzinho É o nome do sambista Que foi o primeiro Açaí do fundo de quintal Nossa Deus do céu Gente Eu não sei se foi o Jorge Pera aí Deixa eu pensar O Miguel Neto Pera aí Pô Aí você vai me pegar Tipo O primeiro Açaí Foi em 1981 Vou te dar uma É um desses dois Que você falou Não então Mas eu estou na dúvida Porque Será que foi o Almir Velho Eu acho que foi o Almir Gui Neto Almir Gui Neto Almir Gui Neto Isso aí Caramba O segundo foi o Jorge É não Porque o segundo Eu estava na dúvida Entre o Jorge O Jorge ficou mais Não vou nem chocar Agora no mesmo ano Isso Ficou Tipo Meses 10 pontos 15 pontos É pro meu querido Vagninho Aqui Pergunta difícil Vai ver a terceira Agora Marcelão Agora é com você Marcos Valeram 20 pontos Essa aqui É de 20 pontos De 20 pontos Então deve ser difícil Pra caramba Regras do coração Pagode da família E flagrante São sucessos De qual grupo Dos anos 90 Flagrante É do Lá se vão meus anéis É do Douglas Sampa Grupo Sampa Aleluia Certo Certo Todo mundo Grava aí Parece o pior Vem na tela 40 pontos Meu querido É do É do É do É do É do Ai frota Você tem tudo Você é louco Já imitou Sacomani Já imitou Frota É Ele já imitou Frota O Arnaldo Sacomani Falando com o Frota No aquário Ele gravando O Frota Não inventa filula Não Faz o negócio Mas Sacomani Sabe o que acontece Eu posso de cantar fino Fala assim Sucesso total Sucesso total Que coisa Antes de terminar o negócio Infelizmente é curto Ah que pena Já acabou Infelizmente A gente só tem uma hora aqui O dono do estúdio Que é o Marquinho Ele não dá boa pra nós não Bicho Batei o horário E falou Acabou Nós estamos pagando Quase 100 mil reais por hora O Marcelo está ganhando Já acabou o dinheiro também O Vagnino Levou outro O caixete O caixete de hoje Vai dar pra dar Ficou pesado Passa aí pra gente Vagnino As redes sociais Suas Redes sociais Vagnino Matias Todo mundo escreve com W Meu nome Eu também Escrevida Meu Deus do céu Gente Não é com W É com V É com V De vencedor De vitorioso Não Naquele Não pode Gente Pronto Vem Eu te frota Vagnino Gente Vagnino Matias Todo mundo coloca G U I Não é com G U I G Mudo G Mudo Vagnino Matias Aí você vai achar Lá no Spotify No YouTube No Facebook No Instagram No TikTok Tá tudo igual Vagnino Matias Eu quero mandar um beijo Pra minha produtora Né A V M 5 Artífice Né Eu ia te falar disso É Que é uma produtora Maravilhoso Onde eu faço Muita gente me perguntou Eu não faço arranjo De música Porque eu não sou Músico formado Em faculdade Blá 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 Que precisa Eu sou um diretor Artístico O que que eu faço Eu escrevo roteiro Eu faço uma novelinha Do clipe Eu direciono o artista Nessa parte Só isso gente Porque eu me formei em teatro Tem essa assessoria Em 2000 Isso Só isso Tem assessoria toda A V M 5 Exatamente Como fazer uma foto legal Roupa que você vai se vestir Exatamente Você precisa fazer o registro De uma marca Sobre um grupo e tudo Exatamente Tem a parte jurídica Que é a parte de marcas e patentes Da propriedade intelectual Que é a minha esposa Que cuida Né Às vezes você quer Ter um nome bacana Mas você não sabe Se já existe esse nome Você vai lá e fala com ela Depois a gente faz o arranjo da música Depois grava-se a música Grava o audiovisual E assim vai Depois a gente ajusta Todo esse respaldo A V M 5 Da propriedade intelectual É isso aí Beleza? Tudo Então é o seguinte galera É o seguinte Presta atenção Um recadinho pra vocês Agora assim Pela TV Croma De segunda a sábado E logo mais tem aí A gente vai ter o clipe da revista Cavaco Vai ser uma coisa legal também E pra finalizar a gente não podia deixar de finalizar o nosso programa Ouvindo mais um pouco Ah, isso é da longa É só ele Tô brincando gente O Thomas pode tocar com todo mundo que quiser Que tá todo mundo Tudo à vontade Beijo galera Obrigado Fica com Deus Vamos fechar com o meu querido Vagrinho fazendo esse Bora lá É um medleyzinho Vamos fechar Vamos borrar Ó Tudo que eu vou Recomeça Basta saber Diz o poeta Tá lá Lindas palavras Jogadas Ao vento Líderiz Onde Infinito Sem tempo Vem Vem da magia De um som De um lindo A fantasia De ser Um jovem E viver A emoção De amar Com você Aprender Sem pegar Sem